Fala galerinha do meu canal, beleza? Então galerinha, hoje eu vou estar trazendo aquele vídeo pesado lá Mas antes de começar o vídeo, então eu já vou deixando aquele, uns salves aí Salve dos meus inscritos aí que pediram pra eu mandar um salve Então vai lá Primeiramente quero mandar um salve pra Larissa, minha mulher Fabi, mulher do Corino, que vai estar fazendo o vídeo também O Moglen, Anderson, Breno, Igor, Júlia, Guilherme Silvia, Sibeli, Bruna e Otávio Então galera, essas são as pessoas que pediu pra mandar um salve E é isso aí, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Falou, fui! E aí galerinha do meu canal, beleza? Eu Dudão Marguiles aqui, tô aqui com o Marcos Luan Então, nós hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma review De dois Narguiles O Invictus e o Marajá Um tá com a essência caseira Que nós vai estar mostrando pra vocês E o Luan vai estar falando certinho O jeito que ele fez essa essência pra vocês Querem fazer, se vocês não tem condições de comprar E eu tô fumando o Marajá Com a essência de menta misturada com a Kiss Da Debage E nós vai fumar um pouco aí Depois eu vou passar pra ele E eu vou ver a essência Vamos ver se é gostosa mesmo a essência que ele fez E tal, deixa eu ver O Luan, o que você tá achando dessa essência que você fez? Ah, ela é uma essência bem agradável, cara Ela é uma essência que ela não é tão forte Ela tem um tom de repescanso Ela lembra muito a Dai Sahara Entendeu? O que você usou nela? Eu usei tabaco cortado Glicerina de farmácia Mel E você deixa em conserva pro rosto e manco Entendeu? Deixa eu dar uma puxada aí Olha o que eu acho dessa essência Cara, por ele ter colocado glicerina O volume de fumaça é bem maior Gostei pra caralho da essência Boa pra boa Metal tem, né? É Agora que nós falamos do narguilho Os dois narguilhos Falamos um pouco Nós vai falar Eu vou fazer umas perguntas pro Luan Sobre a vida dele Os narguilhos que ele tem e tal As coisas Então Luan É o seguinte Qual narguilho que você começou a fumar? Na época Você lembra? Tive isso Chinês, né? E essência? Masai Carbão de polvo Carbão de polvo? E a pisau? Piorou 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 Atualmente Quais narguilhos você tem agora? Nove 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 narguilhos? Você sabe falar quais são? Sim Vix Prime Marajá Invictus Ahala Load Tenho um da este de plástico que é o Ahala Load também que é este de plástico Eu tenho um de garrafa de absorvute Tenho um egípcio Tenho um... Difícil Difícil Só com a galera né? Só com a galera Você fumatou os dias? Se tiver galera sozinho não Sozinho não? Não Você trabalha a noite aí fica foda né? Chega a tarde em casa Geralmente chega mortão E não vai fazer nada Boiado Tá tudo mesmo de bom É isso aí galera Vamos fumar essa fita aqui e depois você vê o que você dá E já vai deixando o like nessa bagaça aí É galera se você está gostando do vídeo você vai deixando o like aí Não se esquece de se inscrever aí embaixo aí Se inscrever no canal Um drone larguinho O Luan Praticamente ele está trabalhando Ele tem um serviço fixo Mas ele grava vídeos com drone Ele usa drone para gravar Camarada meu que Já se conheceu há pouco tempo atrás aí E fui vendo tal a casa dele né? Ele vai estar aqui na casa dele agora Vim fazer um arrego diferente Não estou fazendo no meu estúdio Eu não terminei o estúdio ainda Tenho que pintar Na hora que eu terminar de pintar vai ficar da hora Pra quem não conhece isso daqui é a Aisha tá? Tá montando a apresentação Eu vou gravar aqui Será que é isso? Dá um salve fia Dá um salve Que beleza Que bom esse filmado Eu tô gravando um vídeo assim De cachorro O cachorro É bom Pode ficar tranquilo Fia volta pra cá Então gorila O que você está achando dessa sessão que eu preparei aí? Vamos ver o cachorro Da hora Gostei pra caralho dessa essência aqui Ela é bem refrescante essa essência aqui Eu tô tomando aqui Ela lembra muito o morango Ela é um pouco menos de medo Sabe? É uma sessão que você pode fumar umas duas ou três vezes Ela que você não enjoa Entendeu? Lembrando galera Que nesse narguilha aqui Que eu tô fumando um invictus Ele é a essência caseira Que o Luan fez Que é essa essência aqui ó Tá acabando já? Acabando não Dá pra fazer várias sessões Aí Tá acabando né? Ela lembra muito atrás essa ara Entendeu? Ela tem essa cor escura assim Que ela ficou em conserva no mel né? Você sabe que o mel é escuro né? E o nome que você deu pra ela? Tem o nome? É uma sessão É uma sessão É uma sessão Galera compartilha aí Compartilha Esquece de dar o like Pra fortalecer aí Se inscreve no canal E deixe nos comentários aí O que você está achando Dessa review de bate-papo Com os colegas Vou estar trazendo mais Todos os sábados Vou estar lançando vídeo novo Conta um pouquinho aí Corinho Do seu dia-a-dia Ah cara Eu lembro pra trabalhar 3 horas né? Eu saio geralmente Às 3 Às meia-noite né? E Final de semana Eu fico mais bem enamorado e tal E eu também Dou uns bico no campo de fotógrafo né? Então a gente vai se virando Não pode né? É isso aí É isso aí Você tem Você tem algum link? Não, não, não Não, não Geralmente minhas publicações Elas são feitas no Facebook dele Então Vou deixar o Facebook dele aí Vocês entra lá E dá uma olhadinha Nas fotos dele Se quiser acompanhar um pouco do meu trabalho Se quiser acompanhar um pouco do trabalho dele aí E se quiser fazer orçamento Só conversar com ele Contratar o serviço Só chamar aniversário Peça de casamento Chá de bebê Velho de sobra Já faz tudo Então galera Esse aqui foi Foi mais uma review com um colega meu Esse vídeo foi meio curto Porque nós já tá na madrugada Mas... Absolutamente ó Que horas são? Doze e vinte da manhã Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas tá aqui é doze e vinte da manhã São doze e vinte da manhã Então o vídeo vai ficar... Eu vou fazer bastante Porque a gente vai fazer editais Essas coisas aí Para caralho Liga e liga pra esse maluco Esse maluco cabe em nada É doze e vinte Cara, vem no meu barraco Fazer uma review Tá ligado? E eu tô aqui Cagando de sono Mas tá fazendo bagulho Entendeu? É porque é assim mesmo Então você dá um like no bagulho aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal E não esquece de compartilhar Eu boto na bolsa Eu boto na bolsa Eu boto na bolsa Eu boto na bolsa E eu vou com o meu bebê E essa é mostra, hein? E dá não É isso aí galera Esse foi mais um vídeo Falou, é nóis Fui! E aí galerinha do meu canal, beleza? Então eu tô aqui com o Corino Meu parceiro Marcos Luan É nóis Então hoje a gente vai fazer aquela review Pesada, velho Hoje eu vou tá trazendo aqui pra vocês Uma essência caseira Que ele fez Ele mesmo fez Nesse Invictus Que nós tá usando aqui o Invictus Nossa, corta Caiu a mangueira Urra, velho Urra, mano Troca de borracha É foda, velho É foda, velho Caiu a mangueira Vocês não mostram na ilha inteira? Cala sua boca O Corino já nem pegou a essência Eu vou mostrar também, mano No fundo No fundo Plaquete Doido Soltou Tchau 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 Tchau